Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão envolvendo porcentagem. Acompanhe o enunciado. Um grupo de estudantes de ensino médio visitou a biblioteca para pesquisar sobre literatura brasileira, LB, e literatura estrangeira, LE. A respeito dessa atividade, sabe-se que cada estudante consultou somente uma obra. 40% do número total de estudantes eram meninos. 80% do número total de estudantes consultou obras de literatura brasileira. 50% do total de estudantes que consultou obras de literatura estrangeira eram meninos. 20 meninas consultaram obras de literatura estrangeira. Nessas circunstâncias, o número de meninas que compareceram à biblioteca para pesquisar sobre literatura foi de... Aí você tem os itens. 130, 120, 100, 90, 70. Bom, vamos partir agora para uma resolução. Nós podemos organizar as coisas numa tabela assim, porque ele diz que cada estudante consultou somente uma obra. Como assim? Existem aqueles meninos que consultaram uma obra de literatura brasileira, e existem aqueles meninos que consultaram obras, né? Uma obra cada um de literatura estrangeira. Não existe um menino que tenha consultado os dois tipos, não. Ele diz que cada estudante consultou somente uma obra. O mesmo vale para as meninas. Então, organizando as coisas nessa tabela aqui, fica tudo bem dividido e fica melhor para a gente poder entender o problema, tá? Ele disse, ó, 40% do número total de estudantes eram meninos. Então, quando eu somar aqui os números aqui, ó, referentes aos meninos que consultaram obras de literatura brasileira, e meninos que consultaram obras de literatura estrangeira, se eu somar isso aqui, tá? Eu vou ter 40% do total de estudantes, tá? Ele disse, ó, 40% do número total de estudantes eram meninos. Então, ó, os meninos correspondem a 40% do total. Ele disse, 80% do número total de estudantes consultou obras de literatura brasileira. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa aqui. Se os meninos correspondem a 40% do total de estudantes, as meninas correspondem a quantos por cento? 60%, né? Porque o total de estudantes tem que ser 100%, tá? Então, ele disse, 80% do número total de estudantes consultou obras de literatura brasileira. Então, ó, quando eu somar aqui, ó, os meninos que consultaram obras de literatura brasileira, com as meninas que consultaram obras de literatura brasileira, eu vou ter ali 80% do total de estudantes. Consequentemente, 20% do total de estudantes consultou obras de literatura estrangeira, né? Porque só tem esses dois tipos, tá? Ele disse ainda, ó, 50% do total de estudantes que consultou obras de literatura estrangeira eram meninos. Então, ó, aqui ficam as pessoas que consultaram obras de literatura estrangeira. 50% eram meninos, então os meninos é a metade, né, das pessoas que consultaram obras de literatura estrangeira. Mas ele diz em seguida que 20 meninas consultaram obras de literatura estrangeira. Então, bem aqui o número é 20, ó. 20 meninas consultaram obras de literatura estrangeira. Mas os meninos são 50% do total de estudantes que consultou obras de literatura estrangeira. Os meninos são 50%, então os meninos são a outra metade, então são 20 pessoas, tá? Mas daí, o que ele pede? Ele pede o número de meninas que compareceram à biblioteca para pesquisar sobre literatura. Então, o número total de meninas. Bom, olhando essa tabela, a gente pode concluir o seguinte, que 40 pessoas consultaram obras de literatura estrangeira. E a gente já tinha visto que isso é o mesmo que 20% do total de estudantes. Então, 40 pessoas correspondem a 20% do total de estudantes. Qual é o total de estudantes? 100% equivale a quanto? É fácil, ó. Porque basta você pensar assim, 100 é 5 vezes 20. 5 vezes 20 dá 100. Então, para eu chegar no total, basta eu pegar 40 e multiplicar por 5. Quanto é 5 vezes 40? 200. Então, o total de estudantes que compareceram à biblioteca é de 200 pessoas. 200 estudantes. 200 estudantes compareceram à biblioteca. Mas eu não quero saber quantos estudantes compareceram à biblioteca no total, não. Quero saber quantas meninas compareceram à biblioteca naquele dia. Mas eu já sei que as meninas correspondem a 60% do total de estudantes. Então, como eu sei que o total de estudantes é 200, basta eu calcular agora 60% de 200. As meninas correspondem a 60% do total de estudantes. Então, 60% de 200. Vamos fazer isso com cálculo mental agora. 10% de 200 é 20, basta eu dividir por 10. Então, 60% é 6 vezes 10%. 6 vezes 20 dá 120. Então, 120 meninas compareceram à biblioteca para pesquisar sobre literatura. A resposta é 120, 120 meninas. Portanto, o item correto é o item B de bola. Se você quiser, você pode até completar o gráfico. 20 meninas consultaram obras de literatura estrangeira. Como o total de meninas é 120, aqui fica 100. Agora, somando aqui, 120, 140. Mas o total de estudantes é 200, então aqui fica 60. Se você observar, o total de meninos foi quanto? 80 pessoas. O total de meninas, 120. Somando, dá 200. Os meninos, 80 pessoas, são os meninos. Corresponde justamente a 40% de 200. Se você olhar as meninas, 120 pessoas, corresponde justamente a 60% de 200. Se você olhar aqui, 160 pessoas, que são aquelas que consultaram obras de literatura brasileira, dá 80%. 160 é 80% de 200. Agora, aqueles que consultaram obras de literatura estrangeira, que são 40 pessoas, esses aqui, é 20% de 200. Então, essa tabela organiza bem as coisas, né? E nos permite dizer que 120 meninas consultaram obras de literatura naquele dia, naquela biblioteca. Espero que vocês tenham entendido o vídeo, tá? O item correto é o item B. Se você tiver interesse em ter aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus